E de novo com vocês, Chihuana! Vamos nessa! Agora o bicho vai pegar! Fala, gente! Tô cheio de bicho, tô cheio de bicho, pode parar com essa história de se fazendo difícil E eu tô cheio, tô cheio de bicho, pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, se tá na minha mão, segunda-feira é só história, não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos, juro que hoje o bicho vai pegar também Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer Chega pra lá! 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 Tô chegando e vou passar! Chega e de repente vai ser diferente! Chega pra lá! 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 Chega pra Pode aquecer o céu A diferença é que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Pega um, pega geral Diz aí esse aí Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Pega um, pega geral Aê Ele vem o velho de rolo E nos dá no meio Vamos lá Muro de concreto Pode derrubar Diz aqui Vamos aqui Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Pega um, pega geral Pega um, pega geral Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Aê, aê Tropa de elite, nosso duro de ruê Pega o pega, cheira Canta aí, canta aí Pega o pega, cheira Muito bom, muito bom Olha o capitão da cimento aqui, egípcio Olha o capitão da cimento Olha ele aqui, ó O senhor é moleque O senhor é moleque Seu egípcio, o senhor é moleque Vem pra sair Vou pedir pra sair Mas não no tio Ana Vai cantar com o tio Ana também Então vamos lá Tropa de elite, nosso duro de ruê Pega o pega, cheira Também vai pegar você Tropa de elite Pega o pega, cheira Também vai pegar você Quero ouvir a plateia Osso duro de ruê Pega o pega, cheira Vaiinger a plateia Mais alto, cheira Reppa de elite, nosso duro de ruê Mas só vocês Isso dá pra sair Pega o pega, cheira Também vai pegar você Vai! Vai! ussual ou pega, cheira Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de rué Pega um, pega geral e também Vai, 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 vai Vai pegar você, vai pegar você Diz aí, tá de bobeira Tchau, tchau